E também estamos tentando falar com o prefeito de Candeias do Jamari. Já já eu vou falar sobre a operação que aconteceu pela parte da manhã lá na prefeitura de Candeias do Jamari. E aí convido vocês a interagirem com a gente, mandando a sua mensagem para cá. Olha, faz aí uma selfie aí na hora que você estiver assistindo o nosso programa e manda para nós aqui. E divide com a gente aí o momento que você está assistindo o nosso programa Rota Notícias. Como disse também, né? Eu só fico aqui no comando até sexta-feira. Segunda-feira, Rando Silva estará de volta com vocês, tá gente? Rando Silva estará de volta e eu estarei aqui em um outro programa do grupo aqui, tá gente? Então, certamente eu estarei em um outro programa aí e a gente vai interagir juntos. Vamos falar agora sobre a operação, né? A operação lá em Candeias do Jamari, a operação da Polícia Civil, tá gente? A operação é a articulata que foi deflagrada pela Polícia Civil na parte da manhã de hoje. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Combate à Corrupção, cumpriu na manhã de hoje as medidas cautelares da segunda fase ostensiva da operação denominada articulata. As equipes de policiais da Decor, com o auxílio de outras unidades da Polícia Judiciária do Estado de Rondônia e Acre, cumpriram três mandados de busca e apreensão em residências, além da suspensão do cargo eletivo do prefeito municipal de Candeias do Jamari. Por dentro da investigação da instauração do inquérito policial, há o cumprimento das medidas cautelares. A ação desta manhã é resultado da investigação materializada no inquérito policial que dava conta da má administração de dinheiro público por parte da atual gestão da Prefeitura de Candeias do Jamari, envolvendo fraudes em licitação e não execução de contratos públicos, encabeçada por ardis ilegalidades envolvendo agentes públicos e empresários. As diligências desta manhã encontram-se em andamento e visam robustecer o arcabouço probatório do inquérito policial, possibilitando o almejado ressarcimento ao erário e a individualização das condutas de todos os envolvidos nas práticas delitivas. O nome da operação articulada foi inspirado na articulação promovida entre agentes públicos e empresários no afã de inviabilizar a livre concorrência em processo licitatório e, posteriormente, e na execução do contrato em razão dos valores inexistentes, inexíveis. Com a continuidade das investigações, foi possível comprovar a ocultação de valores recebidos de forma indevida para a aquisição de animais, gado, ocultados em nomes de terceiros, consubstanciando em crime de lavagem de dinheiro. Destaca-se que todas as medidas representadas pela autoridade policial foram deferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, com destaque para o afastamento do prefeito municipal daquele município, e que elas se deram a partir das diligências desencandeadas após a deflagração da primeira fase. Olha, a nossa equipe de jornalismo tentou entrar em contato com a prefeitura de Candeia do Jamari, aliás, com o prefeito de Candeia do Jamari, e fomos informados que está sendo realizado um levantamento para tomarem nota e conhecimento de todo o caso. E somente após a Procuradoria-Geral do município entender o que se trata a operação, é que a prefeitura, por meio de nota ou até uma entrevista do prefeito, dará o devido posicionamento. Eu também tentei falar pela parte da manhã com o prefeito Valteir Queiroz, de Candeia do Jamari, e não consegui. E ainda estamos tentando, e se o prefeito estiver em Porto Velho, e a gente conseguir, não sei se teve o aparelho celular dele apreendido, geralmente nessas operações apreende, a primeira coisa é o aparelho celular, mas se o prefeito tiver com o celular dele, a gente conseguir falar, vou tentar trazer ainda hoje o prefeito aqui no programa, para a gente falar sobre esta operação. O certo é que eu mesmo, quando estive apurando, desde as primeiras horas da manhã, quando ficamos sabendo da operação, estivemos apurando que o boato já era grande em Candeia do Jamari, muito antes da operação acontecer. Tanto que vereadores parece-me que já estavam sabendo dessa operação e ficaram protelando a votação daquele afastamento do prefeito que foi pedido numa comissão de investigação lá em Candeia do Jamari. Houve confusão no dia que era para ser votado, não foi votado e ela vem sendo adiada, reiterada às vezes. Me falaram uma fonte, me falou hoje, que esse adiamento foi justamente esperando que essa operação acontecesse, para que eles tivessem mais argumentos para afastar e até caçar o mandato do prefeito Valteir Queiroz. Candeia do Jamari vem passando por essa situação há vários anos. Só para vocês terem uma ideia, Valteir Queiroz é o sétimo prefeito em nove anos em Candeias. Já há muito tempo que um prefeito lá não termina o mandato. Ou é afastado, ou renuncia e às vezes até morre, viu gente? É complicado a situação de Candeia do Jamari. Mas nós vamos continuar aqui de olho e acompanhando tudo o que está acontecendo lá e certamente nos nossos jornais vocês vão ficar sabendo o andamento de todo esse embrólio que acontece em Candeia do Jamari. E lógico, os fatos. A Polícia Civil não fez uma coletiva. A coletiva deve acontecer na próxima sexta-feira, onde vamos ficar sabendo detalhes desta operação que hoje afastou o prefeito de Candeia do Jamari, Valteir Queiroz.